Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma grande finale de Warcraft 3 aqui na nossa querida live. Estamos acompanhando a Copa América de Warcraft 3. Infelizmente hoje não temos o Pato na grande final. Ele tomou a vingança do ser monstruoso da América, que é o Hitman. E agora vai enfrentar o russo Dice. Agora o Pato perdeu, né? Agora ele tá indo dormir, colocando a live pra assistir, tá olhando assim, que que o Dice vai inventar pra tentar ganhar do Hitman, que daí ele tenta aplicar na semana que vem. Vamos lá! Melhor de cinco nessa grande final. Estamos começando a terceira temporada da Copa América e o XRN mandou um comentário aqui na na live. Já há alguns anos, eu já tinha parado de jogar Warcraft 3 há muitos anos, mas ainda assisti uns vídeos do Grub no YouTube, na Twitch, aí caí no seu canal como recomendado e assisti pela primeira vez. Era um jogo do brasileiro jogando Warcraft 3, aí sim, velho. Eu perguntei aqui no chat da Twitch qual que foi o primeiro vídeo que você assistiu aqui no meu canal. Então se o pessoal do YouTube também quiser mandar qual que foi o primeiro vídeo, cê lembra qual que foi? Manda aí. Aí eu conheço, né? Da onde que veio a maior parte da rapaziada. Tem gente que veio de vídeo tutorial, veio de recomendação do YouTube, aliás, salve YouTube, mandando recomendado aí pra gente. fazendo crescer aí o Warcraft 3 brasileiro. O primeiro vídeo que eu assisti era no canal antigo. Nossa, no canal antigo, velho. Verdade, o urso já tá aí. Não é à toa que ele já tá com o o íconezinho, né? De quem já é, sabe? É quase dois anos, né? Eu acho que esse, esse daí é quase dois anos. E é pra assistir vídeo do Back to Warcraft e Grubby. Crota Gaming, cara. O cara que assiste Crota Gaming é um cara diferenciado também, velho. E essa galera que assiste os, os streamers, né? De, de jogo custom. E tem muito streamer, criador de conteúdo, né? De jogo custom. Mas essa galera, o Crota, quem que era? O WTI, essa galera que, que jogava os, os custom games. O cara joga qualquer mapa, velho. Qualquer mapinha lixo, sei lá, velho. Um mapa esquecido nos confins da Epic War, sei lá, no Titanic do milênio. A, da, lá da máquina do tempo, o cara joga e todo mundo assiste e curte, velho. Eu acho sensacional isso. As tropas de um jogador estão sob ataque. Aí um dia apareceu o vídeo seu e eu fiquei surpreso de ver um narrador BR. Um maluco BR que ainda faz live desse jogo, né? Nós, salve então. Obrigado aí, mano. 64 pessoas acompanhando aqui. A grande decisão da Copa América. Terminando a Copa América, eu provavelmente vou gravar o vídeo do patch. O patch 1.36 que saiu ainda. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ontem, ontem. Faz poucos dias. Eu sei que teve algumas mudanças. Estava acompanhando por aqui. Teve alguns problemas, né? Eu sei que teve uma galera falando que o FPS caiu absurdos nesse último patch. É só honrando aquela tradição que cada patch aí do ArcG3 quebra uma coisa que não tem nada a ver com patch. E acho que por causa do patch já não dá pra assistir, né? Se apertava F3, tava dando uns problemas. Eu soube disso aí. É, F3 tava fazendo subir o mapa. Mano, é uma tradição, velho. Você conserta o ArcG3 pra quebrar outra coisa, velho. O ArcG3 é um jogo carente, tá? É um jogo em que... É... Ele foi desenvolvido pra que sempre desse problema... Pra nem não ser esquecido, velho. E daí, sempre tá chamando ali... É, aquele bebezinho, né? Que fica chorando sempre pra ter o carinho da mamãe. A gente é assim, velho. Não adianta. Sempre quebra alguma coisa, velho. É tipo um gato, velho. É tipo um gato que tá... Eu sei disso porque eu tenho os idãs, né? É o gato que você vai lá e quando você vê ele tá derrubando um copo de cima da mesa. Aí você... Tira o gato de cima da mesa, coloca o copo de volta. Ele não derruba mais o copo. Mas aí ele derruba o vaso. Ele quer atenção, velho. ArcG3 quer atenção. Nice. Tá na região por aqui. Quem conseguiu pegar? Acho que foi ele. Não, o Hitman. O Hitman conseguiu uma eliminação, mas tá vindo direto pra cima das arqueirinhas. Já plantou a ordemzinha no chão pra verificar. Ele sabe qual é a unidade visível que está nessa região. Ele quer assassinar, ele quer matar, ele corre atrás, ele vai pra cima. Beastmaster foi pego aqui no meio. Tá tomando muito dano, mas vai tomar a agunha maldita. O bendita dos elfos. Pegou aí o jogo do pato. Hitman, dois a zero. Já. Mas tem a semana que vem, qualquer coisa tem a sexta-feira. Esses campeonatos são semanais por um motivo. E daí você pode jogar na outra semana. Todo mundo convidado. Eu sempre gosto de assistir aí os brasileiros jogando. Esse equipado é legal de assistir porque ele ganha, ele bate na galera. Calma, não é só ele não. Gostaria de assistir você jogando aqui. Hey, Jim Master. Continua rodando por aqui. A invulnerabilidade do Beastmaster vai acabar. Os dois continuam tretando sem fim. Tomar aquela agunha, tá de boa, tá de boa. As tropas de um jogador estão sobretudo. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo aí o Beastmaster. Tá jogando de Talons. Talons que o Pato não, o Mist, não conseguiu executar. O DICE tá aplicando por aqui. Nesse meio tempo, Hitman vai respondendo na estratégia de Talons. Normalmente ele expande abrindo as torres. Por que torres, Max? Porque torres dá dano extra nos Talons. Os Talons não podem se aventurar muito ali na área da expansão. As tropas de um jogador estão sobretudo. Alguém aí da época do Garena mandou arrasar aqui. Ah, tem uma galera aqui do Garena aí. Tem uma galera que jogava Dota. Tem a galera que jogava na Lan House. Tem a galera que jogou em servidores privates muito obscuros. A maior parte, quando eu ouço Garena envolvendo Warcrash 3, jogou Dota. Eu joguei Warcrash 3 normal no Garena. Mas o carro-chefe do Garena naquela época era o Dota. Hoje o carro-chefe do Garena é Free Fire, né? Outra história. Porque torres é o melhor exército, já diria a sabedoria do Grande Amonis, né? Esse negócio de Dota, vírgula, credo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Falou o urso que postou screenshot dele 10 anos atrás jogando Dota, velho. Aí, ó, velho. Cuspindo do prato que ele já comeu, velho. Cadê o Gênio Amores? Ah, a influência do Amores é universal, né? Tinha uma sala Zorkut anti-featers. Mano, na época do Garena tinha uma história muito boa, velho. Eu não sei porquê, mas dava certo. Às vezes a gente queria entrar em uma sala, a gente tava em um grupo com 4 ou 5 players. Um cara entrava na sala, sei lá, 39. Todas as salas estavam lotadas, né? Aí o cara que entrava ficava spamando no chat do Garena. Sorteio de Fusca na sala 58. E funcionava, cara. Os caras saíam da sala. Eles conseguiam entrar de volta. Os 3 caras que faltavam conseguiam entrar porque tinha gente que saía, velho. Aí, ó, o Bruno tá aqui do lado. Pode comprovar, velho. Ele tá de ink. Será que ele clicou? Ele parou de forçar em cima do Demon Hunter, né? Parou de forçar em cima do Demon Hunter. Demon Hunter tomou aquele staffzinho de boa. Alguém me entula, um clássico. Uh! Uh! Que dor, meu amigo! Esse choque, velho. Esse Kamehameha, mas pegou, pegou bonito. Já tá tudo machucado, velho. Tá tudo precisando tomar uma vacininha ali no SUS. Tinker posicionou por aqui. Pocket foi pego, foi pego, foi pego, foi pego. Ele tá chegando com o pegamento de cura, mas ele tá sendo focado. Tá chegando o DICE pra tentar salvar. Missão resgate do soldado Tinker. Consegue? Já conseguiu salvar o garotão por aqui. Quem assistiu o filme? O resgate do soldado Ryan. É basicamente o que aconteceu aqui, velho. Se tiver que fazer o maior rolê pra tentar salvar o Tinker, velho. Tava no meio da merda. Sozinho. É apanhando. Será que ainda vai dar certo? As torres tão machucando, velho. As torres tão machucando. Daí você tá tentando fazer o melhor do Mico pra tentar matar e salvar as unidades. Sobraram os três heróis aí no meio da brincadeira. Ritman, 44. Mas o Bredmaster tá sofrendo demais. Sofrendo demais. Só sobraram os três heróis por aqui. Ele vai tentar continuar a pressão. Bredmaster tá apanhando demais. Já chegou uma nova tropa de Raiders por aqui. Mas um já acaba sendo eliminado. Tenta pegar pra cima do Tinker. O Tinker acaba caindo. Mas ele passou a Enk no último segundo. Dice tá resolvendo e resolvendo no dedo. Ele põe essa expansão abaixo. Rapaz. Gigante. Dice aplica o Talons e aplica o Talons bonito, velho. E tudo começou por causa de um Tinker fora de posição, velho. As melhores histórias acontecem quando tem alguém vacilando, velho. Uh, ele fugiu do... Da Reed, velho. Mano, ele conseguiu salvar um druida usando a forma de corvo, a forma de pombo. Aí se vai, só teleportar. Não quer mais perder a unidade, não quer saber de nada. Não faz. Bom jogo pra começar aqui essa final. A Guerra Fria do Warcast 3, Rússia contra os Estados Unidos. Hitman ainda vai tentar abrir expansão. Perdeu a primeira, vai tentar a segunda. Alguém lembra de outra história do Garena aí? Que drop, hein? Tem duas aulas de velocidade de movimento. Olha como a galera sai rodando esse mapa com uma beleza. Uh, jogou bem na hora. Eu senti que ele ia torrar aqui um Kamehameha. Cadê o Hadouk? Solta o Hadouk, tio! Ô, pegou, 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 pegou. Ciclones. Fazendo as unidades voarem. Da Reed está com muito receio do posicionamento. Já abriu duas torres. É difícil dele estar... De ele conseguir lutar contra essas duas torres por aqui. Só vai esperando. Vai rendendo a Pocket Factory. Esses Tinkerzinhos, quando morrem, eles explodem. Dão pequeno dano. Tá bom. Inclusive, dão dano em construção. Mas... É complicado. Pega uma unidade. Tinkerzinhos, tem mana só para mais o Pocket daqui a pouco. Eu acho que o Pocket é 125. Vai fechar o Surround. Por ser unidade básica, o Ciclone dura muito mais. Olha, ele vai... Uh, o Hitman deu... Deu olé, velho. O Dice ficou formadinho para fechar Surround. Ele falou, beleza. Você quer pegar a minha unidade, eu vou bater na outra base. Você consegue se defender? Não, hein? Olé? Isso aqui na... Isso aqui na... Na linguagem do Warcraft 3 é um molé. Uh... Queria abrir expansão, não conseguiu. Vai tentar contestar agora. São quatro torres. Um total de quatro. O número que eu queria que o Warcraft tivesse, né? Warcraft 4. Talvez ele espere sair o primeiro Pocket para fazer a movimentação. Cuidão, ele vai chegando de não! Ele tentou sniper com o Sapper. As torres viram. O Hitman está esperto. Ele manualmente tinha que mandar as torres atacarem o Sapper. Porque elas tinham começado a atacar o Beastmaster. O Beastmaster estava tancando o dano. Ele vai tentar contestar a expansão. Vai conseguir derrubar. Então, ele precisa derrubar por aqui! Conseguiu! Conseguiu fazer o... Forçar o cancelamento. Aí, ó. Mais um joguinho de... Ih, rapaz! Tu vai fechar o Surround? Eu vou... Ih, vai forçar o TP só para salvar os dois, né? Bonito, 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 bonito! Formoso o gameplay! Nós não estamos dando a ceder! Mais uma excursão para dentro da base aí do DICE. Dessa vez ele comprou o teleporte? Comprou. Ele sabe que está tendo... Raid, né? Tem um conceito no Age of Empires. Que é o conceito de raid, né? Raidar os... Os aldeões. Aqui o Orc... Ele quer raidar as construções. Destruir com as construções do adversário. O Blade, sozinho. Conseguiu fugir. Cara, acerta! No ponto alto do amor. Meu amigo! Ih, rapaz! Ele está... Ele está tendo que lançar vários snares. Perdeu ainda o bicho, mas... Nossa, velho! Aqui entregou o jogo, hein? Ou será que tem staff? Tem staff. Mas ele só pode usar staff quando... Não tem snare. Ele está segurando ainda, velho. Eu estou. Cara... Eu acho que ainda não entregou, tá? Ainda não entregou. Mas, mano, ele sofreu ali. Sofreu. Ainda é uma boa vantagem do Hitman. Tem excelente... Nossa, que itens gigantes, velho. Mais oito de armadura num tauren. Duas aulas de movimento para o tauren. As próprias de armadura estão sob ataque. O tauren é muito fraco. Em níveis mais baixos... A maior parte dos iniciantes não sabe em que momento brigar contra os talons, né? Porque, mano, você vê um monte de unidade voando, você vai achar, pô, é roubado pra caramba. Mas o Hitman não... Não confronta. Ele confronta em momentos específicos, que ele sabe que ele está na vantagem, né? O tauren tinha que ter dano em ar igual o Pit Lorde. Mano, o conceito de balanceamento agora pirou. Agora... Nossa, velho. Uma cidade está só. É, faz sentido, né? Eu não sei se vocês pararam pra ouvir... Mas quando tem um tauren andando na tua tela... O tauren faz barulho ao andar. Estão sob ataque. Eu não sei se dá pra mostrar por aqui... Mas o som é muito baixinho. Mas o tauren faz um barulho. Ele faz bum, 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 bum. Pô, ele faz a terra tremer, pô. Faz sentido se ele tivesse... Por que os taurins do Warcrash 3, né? Dos orcs. Tem dano em área com o Pulverize? E o taurenzão, não? Conceitos. Ideias. Ideias que podem quebrar o jogo, mas ideias. Porque ele é velho. Ah, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Não é toque que você vai jogar a campanha do Warcrash 3... Toda hora o tauren está falando lá, né? Meus velhos ossos doem. Ele está reclamando de articulação o jogo inteiro, velho. Mas está lá batendo nos elfos. Na hora que o pagode canta, o tauren está lá pronto pra dançar, velho. É que nem aquele clube de terceira idade, né? Está todo mundo lá. Né? Já sentindo um pouquinho do flor da idade, mas quando começa a tocar o bailão, nossa, velho. A galera simplesmente rejuvenesce 20 anos. Não falta um bailão na quarta-feira. Eu sei disso porque na gloriosa cidade de Ponta Grossa eu morava do lado de um bailão, velho. As tropas de um jogador estão solicitando a sua ataque. Insana de terceira idade que rodava aquele bailão, velho. Amigos da Red Globo! Estou na dúvida do que comer. Pizza ou comida mexicana? Comida mexicana. Hoje eu estou do lado do... da comida mexicana, velho. Porque eu comi muita pizza nesses últimos dias. Nice! Aplicando bem aí os talos. Os Raiders não aguentam por tanto tempo. Já tirou todo da mana do Taurin. Taurin está sofrendo por dentro. Cadê a expansão? Já acabou a Gold Mine por aqui. Ele está transferindo a Gold Mine. Tem 36 contra 54. O Hitman conseguiu abrir a expansão. Vai tentar contestar? Ele sabe. Ele sabe da Marotis. Está rodeando por aqui a expansão. Olha o Paiva! Boa noite. Buenas noches, meu querido. Como... Como estás tu? Vem para a movimentação. Para cima da base. Acabou por aqui. Será que vai cair? Será que vai cair? Será que vai cair? Está tentando forçar para cima dos Raiders. Será que vai sacrificar todos os Raiders para tentar derrubar por aqui? Os Raiders estão sumindo. Estão rodando. Roda, roda por aqui. Não estou aguentando. Por quanto tempo vai conseguir? Por quanto tempo? Ainda tem 600 pontos de vida. O Fred Macedo está tentando de todo jeito. Já abre a poção de vulnerabilidade. Não tem unidade para bater direito em cima dessa árvore da eternidade. 300. Continua apostando. Desenraiza por aqui. Será que vai dar tempo de cair ainda? Muito pouca vida. Ele segura, peão. Não beija a expansão. Está de pé ainda, os elfos. Ainda vai matar dois Raiders aqui de graça? Um. 35 contra 39. Manteve a expansão de pé e continua contestando a expansão desse lado. A gente vai estar em apuros, porque ele não tem mais como produzir unidades. No entanto, ele tem um Taurin. E se esse Taurin posicionar aqui, Shockwave bonitinho, ele leva fácil as construções. Ele vai tentar finalizar o jogo pela condição de vitória suprema. Vocês lembram qual é a condição de vitória suprema do Warcraft 3? Levar todas as construções do seu adversário. Mas será difícil. Cadê o Shockwave? O Shockwave pega por aqui. Não pega tantas unidades, mas ele continua na luta. Vai tentar forçar pra cima do Tickle Tickle. Consegue reviver toda a sua barra de vida quase perdida. Foco. Agora pra cima dos talos. Consegue mais um choco. Enfim, pega bonito. Mas já teve um Skull do outro lado. O Dice continuando na luta. Vai perder todos os Raiders por aqui, man. Tá tentando forçar pra cima das construções aí do Dice. Tá perdido o garoto. O rapaz está perdido o Dice. Tá conseguindo resolver depois de muito tempo nesse lobby. Será, será, será que ele ainda tinha uma poção? Ele tava preparado. Hoje a Rússia está on fire. Pode ter aí Copa América da Rússia. Será que é o Zico? Será que não? Ih, pegou. Ele tem um Wind Walk. Uma unidade Wind Walk. Nossa, ele tomou Insta. Insta Wind de roubar a mana. Acabou o Gold. Acabou. Ele tinha dois Raiders e somente dois Raiders. Dice está voltando a minerar. Mas ele não tem unidade pra... Ele não tem o que fazer de unidade. Ele perdeu os dois Ancientes of Wind da última briga. Um tem mineração. Outro não tem nada. Mas tem um herói. E tem um Shredder. Tem... Blade Master. Pode rolar um crítico ali do nada. Simplesmente fazer... A briga virar de volta pros Orcs. Será? Vocês confiam? Vocês confiam que ele pode matar ainda o Demon Hunter? Demon Hunter acabou sendo pego por aqui. Shockwave pra tentar finalizar. Só foi chamar o Demon Hunter. Foi de abraço. Agora é o Tinker. Tinker vai correndo. Ele tem por aqui uma poção de invulnerabilidade pra se estender um pouquinho mais. Momento complicou. Agora pro Dice. Dice vai ter que tentar puxar aqui um revive do nada. Acabar caindo por aqui o Tinker. Tinker, Double Kill das Mãos do Hit, mano. Vai revirar a situação. Como diria o bom velho inglês, velho. The Book... Não, The Book não é da table, não. The Tables Have Turned. Rolou um plot twist por aqui, meu amigo. Ele vai pagar pra algum herói reviver, velho. Demon Hunter. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tá em choque, tá? Cancete das maravilhas. Pirodota, guys. Pirodota que cada um tem duas unidades... Dois heróis pra brigar. Pirodota. Uma cidade está sob ataque. Ele tem Pillage, né? Ele tem Pillage. Ele pegou um pouquinho de... Por ali, mas não muito. Ice já abre a poção de vulnerabilidade. Consegue matar uma unidade pra aqui. Vai micrando. Não consegue 100%. Correr atrás do Taro. O Taro tá conseguindo. Tá conseguindo aguentar por muito tempo. Agora o Foco tá sendo em cima do Vistmaster. Vistmaster tá solo tentando lutar contra os dois. Tá todo mundo com a vida abaixo. Tá todo mundo. Tá todo mundo sem vida por aqui. O Vistmaster tá gigas, velho. What? Quase que ele mata o Demon Hunter ainda, velho. Ele deu um alto ataque. Quase o Demon Hunter foi pra vala. Jogaço. O chat mandou aí, velho. Jogaço. Essa primeira partida que foi muito boa. Daí se vence, mas... Mano, não representou o sufoco que foi esse primeiro jogo. Bora lá. Já temos o segundo mapa. Já. Já temos o segundo mapa por aqui. Bora pra lá. Está 1x0. Paralá-se. Vamos acelerar o joguinho. Pra chegar no momento... Real aí do jogo. Está abrindo de altar. Ele ainda pode fazer... Com o Hunter First. E Blade Master nas mãos aí do Hitman. As tropas de um jogador estão sob ataque. E aí... Cara, com essa... Esse novo... Drop, né? Do... Esse patch. Tem alguns campos que Blade Master não sai tão forte, né? Dependendo da sorte dele. Mesmo o Ring of Protection buffado. Se drop a ring pra ele, ele fica meio triste. Saiu bem. Saiu com o melhor item que eu poderia sair, né? As tropas de um jogador estão sob ataque. Play de massa merecia nerf. Nossa, atiçou todos os orcs do chat, velho. Todos os orcs agora vão ficar loucos com essa constatação pelo urso, velho. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma coisa que eu achei interessante, mesmo depois da Blizzard, nerfar. Ela buffou bastante do Moonhunter Cumulation, né? Teve uma sequência sem parar de nerfs. Fez ali a brincadeira, né, com a ilusão. Fez uma sequência de nerfs. Nerfou o level 1 apenas. Depois, agora, nerfou todos os níveis. Mesmo assim... Ah, isso ainda está jogando. O Pato ainda está jogando Demolation. Ainda é um recurso muito rápido para você formar, né? Isso foi nerfado nesse patch. Antes eu recuperava 250, agora é apenas 200. As tropas de um jogador estão sob ataque. Olha, rapaziada. O novo item. Está aqui. O Anel dos Arquimagos. Novo drop. Esse é o novo Anel aí. Uma versão... Melhorada da Cerclet, mas que dropa de campos mais pesados. Mais 3 de todos os atributos é bom para um Demon Hunter, né? Se ele ainda tiver mais uma Cerclet, nossa, é um combo bem forte. Porque 5 de... 5 de força é 125 de vida. Se ele vier aqui e compra uma Cerclet, por exemplo, comba, né? Uma Cerclet com um Anel dos Arquimagos. 125 de vida. 75? 75 de mana. É... Muita armadura. Pelo menos 1.5 de armadura. Muita ataque speed e muito dano, né? O Dupnot já responda aí a sua pergunta. Quase que o Blade Master morre por aqui, hein? Ele viu! Ele viu! Nossa! Por causa da... Nossa, o posicionamento, velho. Aqui ele estava sendo visto. Aqui não. Nossa, quase que ele consegue matar o Blade Master. O Blade Master catou o item. Não percebi isso. Não percebi. Mas, ó, pelos itens ele está bem, hein? O Dupnot perguntou uma dúvida que é bem comum aqui na live. Por que os caras tiram os itens para usar poções e se curarem? A cura no Warcrash 3 tem algumas propriedades um pouco estranhas. Tem um vídeo lá no canal falando sobre isso. Eu já posso mandar aí no meio do intervalo. Esse vídeo explicando como funciona o sistema de cura e... Cura de mana, cura de vida. Recuperação no geral no Warcrash 3. Mas, no geral, a cura é em porcentagem. Então, se você tirar... Alguns itens... Se você tiver menos vida, você vai curar. Quando você pega o item, o bônus vai ter curado. O bônus de 200 de vida que você ganha de um item, por exemplo. Ele vai ter curado uma porcentagem relativa da cura que você acabou de receber ali com... Sei lá, uma poção, uma outra coisa. Mas tem um vídeo lá no canal explicando melhor sobre isso, tá? É uma mecânica que sempre pergunto aqui no chat. Mas é um pouco difícil de explicar, principalmente enquanto está no meio de uma narração, né? Eu posso mandar aí no intervalo. Qualquer coisa, eu consigo mandar a playlist de dicas para iniciantes. Ela está lá. Esse vídeo aí é um dos últimos que eu produzi. É um guia de cura. Que está lá nessa playlist. O Dotinha também é assim, né? Me contaram esses tempos. Porque o Dota deriva todas as mecânicas internas do Warcraft 3. O Dota 1 importou, né? E muitas mecânicas posteriores que foram levadas para o Dota 2. Também importaram isso. Então, é, o Dota 2 também, pelo que comentaram. Mas é porque o Dota 2 também importou as mecânicas... Nossa, ele roubou ainda, velho. Porra, mano. Ai, brade massa. Tentou roubar de volta, velho. Além? Bom que achou aí, Tupinot. As tropas de um jogador estão sob ataque. E o Timon está tentando expandir mais cedo. Comparado com o jogo passado, eu acho que ele está expandindo mais cedo. tentando formar o level 3 do Shadow Hunter para jogar, em vez de Tauren tentando jogar com o Shadow Hunter sendo um herói eu prefiro o Shadow Hunter para você jogar contra Talons porque ele sempre fica em uma longa distância fica lá, posicionando só o Ard ele dificilmente se você posicionar bem o Shadow Hunter ele não vai tomar arma na Burn tem que tomar cuidado com isso com o Mana Burn o Snare trava bastante também o Hunter ele deu Mana Burn Dice ele deu Mana Burn ele está indo full Immolation ele está indo full Immolation aí aí, nossa Shadow Hunter agora abriu um um sorrisão gigante vai ter toda a Mana para brincar como ele quiser ainda tem uma poção superior de Mana as tropas de um jogador estão sob ataca uma cidade está sob ataca é só ficar só ficar plantando o Ard aqui sem parar e o Morant ele não vai entrar foi Immolation né neutraliza por aqui tá, isso aqui é a condição ideal para ele lutar né mergulhar aqui é meio difícil a vítima está querendo brincar também não vai tomar muito dano as tropas de um jogador estão sob ataque três garras um Blade Master aqui está mostrando que é mais cinco mas é mais quatro tá, amigos mais quatro mais quatro mais quatro mais três faz a soma as tropas de um jogador estão sob ataque chegar sem cura eu acho que é justamente para travar o Shadow Hunter que pode se posicionar avançado veja que ele está jogando muito Snare para não deixar ele se posicionar aqui né muito foco para cima dele continua aproveitando do Immolation aguentando bastante mas por quanto tempo que ele aguenta ainda toma mais um Rex Blade Master aproveita o vacilo vai cobrar e cobra muito bem ali o Demon Hunter do app o o o o o o o o o Bateu o Skrull. Nossa, ele foi muito pistola, velho. Essa composição do Ritmo é full travar boneco, né, velho? Full travar boneco. Snare, trava-herói. Purge, trava-herói. Agora é só brincar em cima dos Talos, que estão totalmente desprotegidos. Apagou, trouxe o Demon Hunter, plantou o pau da cura aqui atrás. E já foi quebrado. Ele abriu expansão nesse meio tempo, né? Ele tava forçando a briga justamente pra tentar ganhar a expansão. Vem por aqui, continuando a luta. Demon Hunter, tenta forçar pra cima do Bateu, 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 toma muito dano. Ele continua aqui no meio do pagode, mas o Demon Hunter também vai rolar, eliminar isso ou não vai? Ele tá tentando sobreviver todos os dados do Blade Master e o Demon Hunter. Ele beita! Você viu esse Batezinho do Demon Hunter contra o Blade Master? O Blade Master ameaçou. Eu vou pra cima de você. Eu falo, opa, não. Aí o Demon Hunter, que tinha olhado e falado, eu vou peitar você, ficou ali. Ei, vem cá, meu amigo. Jogou, hein? Jogou e clicou demais agora o ritmo, velho. Deitou bonito. Ainda não usou a poção, velho. Detalhe, ele ainda não usou a poção. Pra você ver o impacto de não ter um Demon Hunter, manda a Burn. As tropas de um jogador estão sob atalho. Tá batendo no do Blade Master, tá? Hitman? Hitman? Quase que a árvore assassina o Blade Master. Vai ser manualmente colocou a árvore pra bater no Blade Master. com a expansão, ele se recupera. As tropas de um jogador estão sob atalho. O Hitman já abriu uma vantagem muito larga, velho. Ele já tá... De Blade Master 5, Shadow Hunter quase 5, Guard 3, Rex. é muito tempo travando os heróis velho é snare travando nossa nossa acabou velho nossa diga tchau acabou acabou Tinker você foi herói no que deu para fazer velho acabou a gente nunca puxa o terceiro herói depende da matchup dá para você jogar contra um dead com Blade Master Tauri Shadow Hunter eu já vi eu acho que eu já vi ele fazendo isso acabou caiu agora agora o desespero bateu o desespero para aqui o desespero bateu totalmente agora é tentativa tentativa maluca não dá se tentar forçar uma luta milagrosa aqui no meio em molhão três quem sabe molhão três resolve mas ele não tá achando o posicionamento não tá conseguindo queimar ninguém achou por aqui queimou um pouquinho queimou os Raiders por algum tempo será queimou tá tomando bastante dano mas ainda tem muito fogo nessa linha velho curinha chega aqui no meio tá curar por um pouquinho mais de tempo Blade Master tá voando vai acabar o voo matou um vai pro segundo vai pro segundo chefe matou dois a gente batei mil trezentos de gold mil e trezentos de gold teve pra hoje teve ó o Blade Master cadê Cadê Beyblade Olha o Imoleixo aqui velho Imoleixo que o cara tenta ir pra frente e joga a Snare sem parar em cima do Demon Hunter não deixa ele avançar eu soube ataque a gente montar com mil e trezentos de gold não quer saber continua aí fazendo uma produção com três casas quartel bestiário tendo os espíritos a produção expansão e matou mais um herói olha o level seis level seis amigos tá aí ó o que é que ele pegou 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 o Blade Storm se vai rolar é outra é outra parada eu acho que não vai rolar tem poção né pode abrir poção e o tá eu queria ver um Blade Storm faz tempo que a gente não vê um Blade Storm por aqui faz pelo show aí faz pelo show ou é cento e cinquenta ou é duzentos de mano não lembra exatamente o valor ele tá tomando muito dano recuou um pouquinho posicionou duzentos e setenta e oito de crítico temos o Hunter vai acabar caindo duzentos e cinquenta não não é agora fica duzentos hein é era duzentos vai acabar com esse jogo logo vamos pra próxima partida aceita que dói menos foi pra um a um acabou acabou, 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 acabado um a um e mais uma final da Copa América de Warcrash 3 pagando as bets pagando as bets pagando as bets foi certo, foi certo foi certo, foi certo já se perdeu já tô maluco já abri as bets aí da próxima tá maluco o Fortes mas eu acho que quem quem vota ninguém vota do outro lado e perde eu acho que ele recebe de volta eu acho foi mal terceiro mapa um a um pelo conteúdo tá empatado vamos lá pelo menos mais dois mapas hoje né e Hitman segue com problemas aí pra tentar vencer de elfos eu acho que nunca vi o Hitman jogando de Farseer contra elfos acho que nunca vi o Hitman jogando de Farseer contra elfos não não é é é é é é As trocas com jogadores são segredadas. Guard de ataque mais oito. Nada muito fora do convencional. Não vi muito esse campo sendo feito aí hoje. Não sei se os novos drops prejudicaram um pouco. Está aí Hitman. Aproveitando para fazer as primeiras eliminações. Enfraquecer bastante o farm dos elfos. É uma coisa muito boa. Ata já duas unidades. Assim como foi com o Pato. O Pato já sofreu essa mesma invertida contra o Hitman. Eu acho que nesse mesmo mapa. Duas unidades muito fracas que os elfos puxam no começo do jogo. Além de massa, você sempre aproveita para fazer essas eliminações. Tá muito fora do convencional. Vai tentar farmar por aqui. Roubou. Pega o level dois. Pegou o item. E daí sofrendo, velho. Tentar fazer a troca. Tentar fazer a eliminação por aqui. Erra um acelamento de auto-ataque. Quer fazer a eliminação. Vai queimando, queimando, queimando. Pega aí pelo menos um grunge. Não ficar tão atrás. E está aí. Dice finaliza também. Fugnalzinho. Block. Não chegou a tempo. As tropas de um jogador estão sob ataque. A Forma. No meio da frente do jogo. O jogo vem aqui para o Dice. Vai se encaminhando novamente para a Talons. Jaspion Boa madrugada Teve patch recente no Aircrash 3? E se teve, tu fez o vídeo cobrindo as mudanças? Ainda não Depois desse campeonato Eu pretendo fazer inclusive O review do patch Eu cobri muito As mudanças no PTR Que foi o servidor de testes Mas o vídeo Sobre o patch ainda não Eu pretendo fazer logo Depois que terminar aqui Sim, o próximo patch vai ser o Aircrash 3 2.0 Pra perceber o que? A gente tá no patch Um ponto alguma coisa Há 21 anos Master Com a vida bem baixa Tenta mandar um bloco por aqui Já abre o scroll Pra sair pelo outro lado Eita, ele deu um passo em falso Pra um lado, véi Ele clicou errado De um lado e quase perdeu o Grund Viu? Ele do nada começou a ir pra cima Acho que ele clicou em falso Em algum canto Aí Cara Novamente se manda a Burn, né? Novamente Immolation 2 Ele tá tentando resolver Aí o DICE Tá tentando Jogar com Immolation Com Immolation agora Agora que foi nerfado Por que não agora A gente A gente brinca com isso Allons Raiders E Xamãs E Shadowhunter já está indo aí Pro farm dele Eu acho que inclusive Shadowhunter é o melhor De farmar do que Taurin Como segundo herói Tô achando curioso Que o Hitman tem aberto Sempre a Né 40 pra 50 de supply Aqui na expansão Tem feito upgrade Na maior parte das vezes Pra upar A armadura Dos Ork Burrows Pra dificultar ainda mais Né A vida dos Talons Por que? Tipo De armadura Das Ork Burrows Durante todo o jogo É tipo De dano Pesado Toma dano extra De dano mágico É estranho Mas é assim As Ork Burrows Começam com uma armadura Que um Grant tem Não me pergunte por que O Arcrash 3 Logics Ele vai ter que fazer um upgrade Pra que tenha Fortificado Por enquanto o DICE ainda não luta né Enquanto não tiver esse upgrade Ele não tem uma boa luta Ele provavelmente quer puxar um terceiro herói Tinkerzão da massa Aí Abrindo expansão Essa Ork Burrows Depois de finalizada Vai proteger os quatro peões Que vão Passar daqui pra cá E funciona como uma torre né E começar a expansão Com uma Ork Burrows Tem dado certo Como é que é? Rei dos HS Aqui ó Mano Eu amo esse jogo Se eu ganhasse na loteria Eu faria um torneio valendo Cem mil reais Mano Torneio valendo Cem mil reais Quantas pizzas Você pode comprar Quantas balas De um centavo Você pode comprar Com cem mil reais Me imaginou Você pode fazer um É um cofre Como o do tio Patinhas Jogar todas as balas De um centavo Lá E pular Rapaz Tudo isso mesmo Já faz Spinks direto pro pato Olha os caras Você não sabe Se tem um Skyward Da vida Que resolve voltar E peita o pato Na final Pô Cem mil reais Cem mil reais Você vai invocar Os dinossauros No Arkard 3 Sabe, sabe Reis Obrigado aí Pela Pela companhia Nessa madrugada Aí se Continua a luta Ele tem poçãozinha Esse Molecho 2 Tá machucando Esse Molecho 2 Já matou Dois Dois bonecos Aqui Tá indo Terceiro Mas agora Demorant Ele não aguenta Tanto assim Opa Double kill Não Força o teleporte Olhando pra cima Do Blade Mas O Demon Hunter Acaba indo No último Segundo Nossa Se o Demon Hunter Não tivesse morrido Teria dado Uma fight Interessante Nossa Vai perder ainda Dois talos Aqui de graça Nossa Aqui agora Já deu muito ruim Perdeu muito talo Perdeu o Demon Hunter Max Já contou Como conhecer Warcraft 3 Já Mas não tem problema Nenhum Contar de volta Eu já jogava Warcraft 2 No computador Da minha tia Não sei porque Ela tinha Warcraft 2 É um mistério Da família Um dia eu vou perguntar Provavelmente foi porque Ela comprou de alguém E esse alguém Tinha instalado Warcraft 2 Quando eu fui na Lan House Um dia Aqui nessa mesma cidade Onde eu estou agora Uma cidade chamada De Castro Eu fui pra Lan House Vi que tinha ali Um ícone De um Warcraft Escrito Warcraft 3 Eu falei Mano Tenho dois Daí eu fui jogar Também um palco Pro PC Porque eu fiquei Admirando O fato de ter herói De ter inventário Você farmar E ganhar XP Evoluir Eu fiquei assim Mano É um RPG Com estratégia Isso é louco demais Daí chegou O Mountain King Do computador Insano Lá Me arrebentando Acabou o sonho E aí Começou a história Rapaz Que plot twist É esse Uso H1 Bateu na base Agora vai ter que Bater Nas unidades Alun Alun Tá machucando Bastante Olha o Lotting Shield Por aqui Já quebrou Cadê o Demon Hunter Demon Hunter Precisa posicionar Ele tá indo direto Pra cima Qualquer Ward Aqui no meio Do caminho Ele tá tentando Forçar Tô vendo Esse Demon Hunter Emolation 2 Sendo bem Utilizado Aí Pelo Dice Mas agora Machucou bastante 40 de supply A gente vai Ainda tem 55 O problema É que os heróis Tu Dice Tô começando A ficar muito Machucados Mais unidades Tá aparecendo Quanto mais unidades Mais dano Pra cima dos heróis Continua aí Velho É um Hunter Zerado de mana Tem briga Pra tudo Contelado Velho Invocação É Tinker É Wild É Herói É Talon É Shaman Perdido pelo mapa É o Tinker E Dice Sua desorganização Tá sendo maior Que a desorganização Do Hitman É parar pra pensar Que é assim Warcraft 3 É O jogo de quem É menos desorganizado Se quiser Tem que forçar Pote Olha essa potezinha Por aqui Vai tomar o golezinho Da caipirinha Formada na chuva Mas todos os tal Já foram de abraços Velho Aqui eu tô declarando GG já Pro Hitman Já tô declarando Vitória moral Tem como Tem como Tá aqui ó Chegou Vem de walk Pra fatiar Matou um Ia matar o segundo Ai se desistir Isso tá Dois a um Para o Hitman Que que eu ziquei Hoje Velho Eu Minha zica Poderia mudar Esse resultado Velho Tô dizendo Que a minha zica Tem esse poder Cara O cara tá levantando O dedo aqui Falando que sim Velho Eu tenho essa zica Velho Velho Sabia que eu tinha Um poder Tão Tão poderoso Assim Velho Se eu tivesse Esse poder Poderia zicar O mundo Velho Poderia Coagir Líderes Mundiais Putz Calma aí Eu preciso Baixar o mapa Dessa temporada E rapaz Calma aí Vou ter que Dar search De 1v1 Deixar a partida Eu vou ter que Quitar Só pra baixar O mapa Dessa temporada É justamente No mapa Esse mapa aí Que Tão jogando Hammerfall Inclusive Muito bom Pra gente conhecer Esse novo mapa Aí Dessa nova temporada 15ª temporada Da W3 Champions Eu joguei Eu joguei Nesse mapa Vamos lá Mapa das pontes Que mapa Aparentemente Interessante Deixa eu só Deixar aqui O Resultado Tá 2x1 E acelerar A parada Taverninha Aqui Campinho Aqui Laboratório Shop Infansão Infansão Tem 2x 2 campo vermelho Bastante campo Amarelo Pelo mapa Como é que é o nome Do boneco Pargo Macru Macrura What the hell Parece que tinha A Terence Stand Mais um Minus As trocas De um jogador Estão Sob Ataco Ele não vai pegar Dois Eu acho Vai Acho que com o peão Acho que vai Será? Rapaz O peão Não morreu O peão Tá pedindo Me mata Eu tô muito Pedindo Me mata Tenai No último Segundo Pega Level 2 Não sei Os campos É nem chatinho Mas dá Não sei qual é Esse campo aqui Se é o mesmo Vai descobrir Lá pra frente Uma cidade Está sob ataque Uma Wisp Demo Hunter Tá lá Do outro lado Vai deixar Enraizar Vai Porque Demo Hunter Chegou Parece que Um mapa De dois V2 Na real Blade Master Se escondendo Atrás Dos Creep Véi Bicho Safado Né As tropas De um jogador Estão Sob ataque Guard De ataque Dá Tentar Fazer Um Block Margar Um Grunt De graça Entrou Um Ele está preso Agora Tá preso Acho que ele vai ter que Enrolar 15 segundos Para conseguir dar staff E aí ele consegue fugir Acho que ele consegue fugir Tá Eu acho que ele consegue Nem precisou Tinha espaço aqui Nem vi isso Batalha de boneco chato Batalha de boneco chato Allons As tropas de um jogador Estão sob ataque Não vou falar nada Urso Não vou falar Quem que eu acho Que tá vencendo Quem que eu acho Que tá perdendo Senão eu vou falar Que tu zicando Se eu lanço Qualquer comentário Né Picunho Opinativo Oficialmente Aqui Perante As pessoas Desta live Tenho Potencial De zicar Ficou magoado Estou reforçando Estereótipos Estereótipo Do Narrador Do Narrador Cheia de zica Cheio de zica Poçãozinha 15 Talon Desenvolvendo Esse jogo Aqui Tá Bom No começo Para Dice Compinho De cobalt Cara Esse campo Eu acho Mais suave De fazer Do que O campo Aqui Duas Goldmine Perto Cada Uma Com Creeps Levemente Tranquilos Esse mapa Tem um bom Potencial Para Expansões Surpresas Nunca Ziquei Ninguém Velho Tarde falando Que eu estou Zicando Velho O que Veremos Opa Finalmente A gente Tá vendo Aí Os Dice Jogando De Banda Burn Vai Tentar Controlar Agora O Shadow Hunter Carquerinha Morta Level 3 Desbloqueado Para O Blade Master Tem um pouco Eu lost Tempo Nossa Esse mapa Tá Desbloqueando Memórias Específicas De Cada Um Dos Players Cada Player Acho Que Esse Mapa É Parecido Com Alguma Coisa Joga mais Nosso tempo Joga Mais Em 2 V2 Não Em 1 V1 Mas Alguns Campeonatos Às vezes Fazem Mas é Meio Raro Tem que Forçar Forçou E E Nossa Deu Aquela Choradinha Quase Caiu Uma Lágrima Aí As Tropas De Um Jogador Estão Sub Atá Hoje Dificilmente Tampnot A gente Tem Mapas Para Quatro Players Em Campeonatos De 1 V1 Tem Algumas Raras Exceções Depende De Um Outro Campeonato Mas Tem Antigamente Até Gnalwood Que era o mapa Para 6 Players Aparecia Em campeonato As tropas De Um Jogador Estão Talons Talons Começando A Encaixar Mas Ainda Não Tem Acesso Ao Tinker Talons Conseguir Pegar Os Primeiros Talons Lembrando Que Ele Ainda Não Tem O Level 3 Shadow Hunter Level 3 Shadow Hunter Pode Chegar Com Ward E Está Sendo Controlado Constantemente E Os Guantes Estão Morrendo Por Um Talons Não Estão Sobrevivendo Por Muito Tempo Dice Mesmo Assim Consegue Fazer Algumas Eliminações Aqui Outras Ali Os Três Heróis Estão Saudáveis Consegue Aí Dar Uma Boa Respondida Dá E Finalmente Um Pouquinho Mais O Controle Quanto Tempo Nós Não Sabemos Já Que Ele Está Enfrentando Um Cara Que Está Querendo Expandir Volta Por Aqui Espera O Máximo De Vida Máximo De Mana Está Pronto Para Outra Contexto Expansão Olha Quem Está Chegando Ele Sabe Tá Ele Estava No Meio Do Ataque Mas Ele Recuou Porque Tem Algumas Unidades Estão Sendo Vistas Está Estando Visão Dessas Unidades Para Aqui Mais Um Combate Olha Ele Lá Tirando A Mana Do Shadow Hunter Durante A Série Não Tivemos Tanta Presença Do Demon Hunter Mana Burn E Agora Ele Está Tentando Finalmente Dar Uma Reajustada No Gameplay Dele E Focando Para Controlar Um Poco Mais Shadow Hunter Shadow Hunter Está Tendo Muita Dificuldade De Ter Mana Para Contestar Essas Brigas Está Sendo Fundamental Para Que O Desenvolvimento Seja Um Poco Mais Favor Para Dice E Agora Meio Fara De Posições Vai Trocando Um Talon Para O Grunt Um Talon Para Raider Vai Ser Uma Troca Bem Boa Porque No Final Se Sobrarem Só Heróis Né Aí Você Vai Ter A Vantagem De Ter Três Heróis Contra Dois Está Sobrando Mais Está Sobrando Mais O Salto Está Sendo Extremamente Positivo Agora Está Tentando Forçar Para Sendo Charo Hunter Vai Tomando Bastido Dano Vai Tentando Correr De Um Lado Para Outro Vai Pegar Pegou Se Matar Acabou Se Matar Acabou Rapaziada Uh Ele Passou A Poçãozinha No Último Segundo Não Desiste Ainda A Ritma Ainda Está No Jogo Vai Abrir Expansão Novamente Eu Já Fiquei Rapaz Calma Adoro Está Falando Que É Jogando Estou Concordando Uma Série Em que Os Dois Jogadores Estão Se Adaptando Constantemente A Maior Adaptação Agora Que Está Permitindo O Dice Abrilhar Mais Está Sendo The Bull Hunter Mana Burn Acontece De volta Olha Como Ele Vai Protegendo Os Peões Aqui Dentro Tem Um Raider Escondido Ali Olha Esses Peõezinhos Safados E É Por Isso Que O Hitman Faz A Ark Burrow Inicialmente Para Conseguir Proteger Os Peões Usando Como Uma Torre Estartou O Campo Pegou Tinker 2 Provavelmente Ele vai De Passiva Para A Frequência Dos Bloquezinhos E As Tropas De Um Jogador Estão Sob Ataque Vai ser Estupidamente Difícil Jogar Você Sideravelmente Tem Que Saber Quem Você Tem Que Jogar O Ciclone Normalmente É Dos Heróis Se Tem Um Blade Master Você Tem Que Ficar Jogando Em Cima Dele Para Não Deixar Ele Chegar Perto Mas Como A Mana É Relativamente Limitada Você Tem Que Saber Em Quem Você Vai Castar Ciclone As Tropas De Um Jogador Estão Sob Ataque Segue No Farm Beast Master Está Tentando Já Está No Level 3 Isso É Interessante Uma Cidade Está Sob Ataque Aumento 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 De Tentar Bater Na Base Acabar Jogando Aqui Os Primeiros Os Primeiros Ciclones Chega No Momento Certo Encontra Por Aqui O Blade Master Charo 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 Está Fumando Ainda Nenhuma Na Burn Foi Executada Em cima Do Charo Hunter Tem Que Posicionar Muito Bem Esse Garotão Muito Bem Esse Garotão Chegou Perto Tirou Mano Achou Xamã Teve Que Forçar A cura A Continuação Tinha Que Se Metendo Uma Furada Mas Pelo Menos Ele Tem Um Pouco De Cura Pode Ficar Invisível Também Continuar Forçando Staff Salva Elf Sempre Trabalhando Para Salvar O Máximo Lady Master Lá Trás Clone Como Uma Briga Né Você Só Vai Neutralizando As Unidades E Correndo Atrás Das Outras Né Corre Atrás Das Mais Fracas Tenta Fazer Brigas Sempre Favoráveis A Condição É Muito Engraçado Amor Você tem Fã Clube Né Fã Clube Tinker Quase Três É Importante Ele pegar Três Vem O Hunter Se aventurou Lá Na Frente Era o Hunter Já Lançou Uma Cura Tinker Tá Indo Pro Level Três Tá Tancando Aqui Bastante Os Talos Estão Bem Posicionados Aqui Atrás Mas Tomou Um Light Tining Shield Responde Rápido Está Respondendo Bem Rápido Algumas Movimentações Aqui Importante Para ele Porque ele Precisa Agora Da Continuidade Trabalhar Para neutralizar Com tudo O que ele Está Conseguido Fazer Fazer Mata 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 Uma Unidade Mais Outra Sem Perder Muitos Talos Está Na Extrema Vantagem E Sem Querer Zicar Eu Acho Tá Bom Só Não Pode Perder O Herói Se Trofas Trofas Um Jogador Estão Sob Ataque Tice Ganha A partida Depois De Hitman Sucumbir E Admitir A Derrota E Agora Vamos Para o Último Jogo Da Série Para Terminar Com Chave De Ouro Vai Ser Eco Is Eco Is Por Aqui Já Vou Abrir As Bets Em Questão De Segundos Já Estaremos Aí No Último Mapa Dice Venci Agora Amigos Quem Vencerá O Último Mapa Parabéns For Que Você Não Zicou A Dois Põe 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 Bora Amigos Dois Dois Deixa eu acelerar Aqui Pato Ih Hoje Não Não Foi Dia De Pato Demon Runner E Blade Master Guerra Fria Do Arcrash 3 Rapaziada Quem Vai Vencer Rússia Ou Estados Unidos Tice Jogando De Elfo Aqui Na Cor Amarela Representando A Rússia E Desse Lado Nós Temos O Hit Man Jogador Da América Do Norte Estão Sob Ataque Se Assisti Muito Filme De Desajar Sete Mano A Rússia Sempre Levava Pior Mano Eu Torço Para Que Pelo Menos A América Leve A Copa América Seria Seria Um Pouco Vergonhoso Se Um Russo Viesse Para Cá E Levasse Dinheiro Da América As Tropas De Um Jogador Estão Sob Ataque Mais Uma Vez Demon Hunter De Mana Burn Sinto Que Ele Vai Desenvolver O Jogo Em Torno De Mana Burn Tyson Hitman 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 É Norte Americano Ele Tem Que Defender A Bandeira Americana Copa América Literalmente Não Seria Copa América Se América Perdesse A Gente Está Torcendo Para Que América Ganhe Hitman Chinês Parece O Chinês Não É Pode Até Ser Descendente Pode Até Ter Dupla Cidadania Uma Cidade Está Sob Ataque As Tropas De Um Jogador Estão Sob Ataque Mas Na Nacionalidade Na Hora De Bater Passaporte Ali Se Diz Americano Né O Cara Tem A Opção De Se Escolher Entre Duas Cidadania Escolher O Americano O Cara É Americano Vai O Shark Tá Torcendo Mais Pro Dice Mas Cês São Maluco De Torcer Pra Elfo Já Tem Trocentos Bilhões De Elfos Pra Você Torcer No Brasil Você Vai Torcer Pra Mais Um Elfo Que Não É Nem Brasileiro Nem Das Américas Eu Sei Que O Hitman Tem Os Problemas Dele Mas Pelo Menos Ele Representa Uma Raça Que Sofre Sofredora Trabalhadora No Final Do 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 Trabalho Só Quer Tirar O FGTS Né Só Quer Se Aposentar Ali Com Orgulho Paga O Carnezinho Ali Suave Trabalha Né Não É Regime PJ Eu Acho Olha Mas Pelo 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 Ritmo Né São 23 Horas E A Galera Tá Tá Trabalhando Aqui Velho Eu Acho Que CLT Não Deve Ser Imaginando Essa Galera Aqui Né Meia Noite Daqui A pouco Vai Dar Uma Hora Os Car Continuam Trabalhando E não Param Acho Que Não Deve Ser CLT Tem PJ É Um Freela Pegou Pegou Com Muito Unidade De Vida Baixa Aqui Isso Aqui Pode Não Dá Mais O poder Do Shadow Hunter De Rex Segura Segura Relaxou Relaxou Caravisa Brother Tranquilo Por Enquanto Elf 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 Volta Para Base Dá Ali Um Teco Na Caipirinha Na Cachaça Aqui Tá De Boa Velho Não Orc É Persistente Orc Tem Que Tomar Aquele Suquinho De Melancia Correr Fazer Exercício Para Conseguir Recuperar A Vida Para Manter Saudável No Brasil Isso Aqui Seria Uma Cachaçinha Certeza A Gente Um Dia Tem Que Fazer Uma Crash Três Full BR Só Com as Referências Brasileiras Aqui Seria Cachaçinha O Suquinho O Suquinho Que Os Orc Compram Seria O Dolinho Aquele Se Chamaria Sei lá Maria Betânia Contrato PJ E Assim Vai Você Cach 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 numa ressaca do cão. Você, nossa, velho, cê tá destruidaço, velho. Qual é a bebida que você toma ali, velho? Nessa ressaca, cê tá morto, velho. Cê toma um gole dessa bebida, cê já tá cem por cento sob ataque. Me diga, chat, é com vocês. Qual é a bebida que te reseta, velho? Coquinha gelada, bom ponto. Caraca, é unânime, todo mundo mandou coquinha, velho. Pô, aí sim, velho. Coquinha gelada reseta, velho. Pô, mano. Pior que é, né, velho? Já, já perdi a conta de quantas vezes cê tava zoadaço, mano, cê desce aquela coquinha, mano, parece que fica, mano do céu, velho. Cê tá ali com o estômago enjoado, velho, cê bate uma coquinha, mano. nossa, velho. Mais uma expansão, todo jogo. Tinha um amigo meu que falava que o, a bebida, bebida que reseta cem por cento a gatorade, velho. Boa briga. Boa briga. Boa briga por aqui, muito talon espalhado pelo outro lado. Demon Hunter não conseguiu controlar tanto as wards e as wards estão bem posicionadas, né? Demon Hunter sofrendo bastante. Agora os wards estão morrendo. Dice tá sofrendo demais aqui pra tentar controlar. Tá tendo um momento bem complicado aí pros elfos. Todo mundo zerar de vida, zerar de mana. Mas cê ainda tá tentando forçar lá na frente. Ah, mas ele tá abrindo expansão, não, não tá. Ainda tava uma quantia não tão grande de talons. É pra conseguir neutralizar constantemente o blade master. E os heróis ainda não estavam muito bem posicionados, o Shadow Hunter conseguiu plantar bastante wards. Cara, com essa expansão estabelecida, Dice tende a sofrer cada vez mais conforme o tempo for passando. Pegou o rapaz, velho. Não tem mana pra atacar um cicloninho? E mana pra um cicloninho, só um cicloninho ali? Acho que tinha, hein? Já tá posicionando a wisp aqui pra baixo, que tem recurso pra tentar forçar. 57 e 46, tá difícil pro Dice. Bem difícil. Pegou o ciclone, posicionou por aqui. Pocket pra tentar proteger essa linha. As wards estão sendo montadas. O Shadow Hunter ainda não tomou da mana burn. Enquanto isso, ele tá pulqueando, né? Machucando os heróis. Cada vez mais tempo machucando. Abriendo expansão. Pro Dice, ele quer enrolar. Pro Hitman também, mas ele quer enrolar dando dano. Já consegue forçar bastante. Demorante já teve que forçar a função de vulnerabilidade. Consegui distribuir bastante dano por aqui. Tem scroll? Acho que não. Já consegue fazer eliminação. Hitman já elimina. Manda o Demorante pro cemitério pra aqui. O resto dos heróis estão tudo mal posicionado. Tem aqui Talon no meio do pagode. Tem Tinker ali também. Vai recuando. O jogador russo vai recuando em direção à taverna pra tentar forçar. O Hitman a correr atrás dele e não descobrir a expansão. Ele cancelou a expansão. Cancela a expansão porque ele tem que refazer a unidade. Dice deixa a partida. Não dá mais. E Hitman é campeão das Américas novamente. Conquista a sua vingança. Ganha do pato. Ganha do Dice e vence a 25ª Copa América. Organizado pela Back to Warcraft. Vamos lá. Ganhou o predict. Dá-lhe. Vamos mostrar como é que ficou a tabela aí nesse finalzinho. E vamos lá. Tivemos aí Hitman ganhando de 3 a 2. Foi suado. Foi pato. Acabou perdendo pro Hitman hoje. Não foi o melhor dos dias aí pro pato. Hitman também ganhou de um brasileiro que foi o Mist por 2 a 0. Tivemos também a presença do Jonathan que jogou contra o Issape. E acabou perdendo aí nessas primeiras rodadas do campeonato. Todd tentou jogar. Perdeu pro Issape. Só que o Issape perdeu pro Dice. E ficou por isso mesmo. Mais uma Copa América finalizada aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.